Aí galera, eu tô chegando aqui numa bagaça, num pedaço Hoje é dia de festa aqui da terceira idade Tá todo mundo numa boa, pulando, cantando, mexendo aqui Todo mundo dançando Olha, olha pra sair daqui, vamos começar a dançar Esse senhor aqui dançando Tá todo mundo dançando aqui É a festa da terceira idade Toda sexta-feira acontece isso aqui Aqui nesse espaço bonito, né? É a dança da terceira idade Você pode vir também É toda sexta-feira, né? É isso aí A idade não importa A idade tá aqui, ó Tá aqui na cabeça Não importa se você tem 50, 60, 70, 80, até 90 anos O negócio é balançada mesmo É assim, meu Eu sou o Pedrão E você sabe, comigo é assim O que vier, a gente come Ou de casa ou de fora Se for a saudade, mano, embora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, mano, embora Eu agora estou lembrando Tomou que pedir adeus Ela entrou na minha vida Ela sou um sonho meu Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Ou de casa ou de fora Gabiru E um forró atentado